Acho que existem pessoas, certos capitães políticos que estão lá há muito tempo, mas a nossa renovação de quase metade do corpo parlamentar é muito alta, é uma das maiores do mundo. E hoje, apesar das barreiras de tempo de exposição, como lembrou o secretário, a internet, as redes sociais vão fazer uma diferença barata nessa questão da propaganda. Agora, é muito importante pensar que a simples renovação não quer dizer que vai melhorar, porque há bons deputados e há bons senadores. Eu concordo com o ex-prefeito e ministro Kassab, quando ele disse que a Câmara de Deputados e o Parlamento têm feito um bom trabalho. A pergunta que eu não consigo responder com clareza é, bom trabalho para quem? Para a própria Câmara, eu não tenho dúvida alguma. Quando se pegam as 10 medidas contra a corrupção e se transformam num projeto de abuso de poder, ou seja, invertendo toda a lógica das 10 medidas contra a corrupção, é um bom trabalho para preservar corruptos, preservar gente que está com problemas na justiça. Então, é um bom trabalho, mas para quê? Pelo menos eu tenho um princípio que é meu, que não precisa ser do nosso espectador. Para eleger algo nesse inferno que virou o Brasil, eu sempre voto em demônio novo, pelo menos para dar oportunidade de distribuir renda para as pessoas. O Scar está dizendo aqui, sem reforma política, com introdução do voto distrital, não deve-se esperar mudança. Vai continuar tudo na mesma.